E aí Pura da puta Mera de puçar, hein Quero, maniaco To morrendo Sai daí, ô, suicídio Alô, tava lá Sai de cima, velho Estúpido, joga o Tarman fora Joga o Tarman fora Tô bem Ele ficou assim Ele ficou assim Ele não percebeu não Ah, é o Lula, né, velho É o Lula Caraca, eu vinguei meu, fui fora O Lula O Lula Ele era fake Pororom Pum 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 É bom trocar É bom trocar É bom pra bullcar, velho Doado Ah, então Cara, eu chupo três caixas de leite por dia Ainda sou um parido, cara Mó, 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 Mó Mó, Mó, Mó Mó, Mó, Mó Cara, tem dois gigas de RAM no cérebro do rato, não é possível Mó, 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 Mó Mó, Mó, Mó 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 É Mó Bara fazer o Run Bull, ti vai, fica agachado aqui Vai fazer o Run Bull, ti vai, fica agachado aqui Vai fazer o Run Bull, ti vai, ele Fica agachado, é no 2o pulo, beleza Mais Foda-se! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?